Alô galera, eles estão chegando! Paredão Black Lion! Paredão Black Lion! DJ Marquinhos TJ! DJ Marquinhos TJ! E DJ C TJ! DJ C TJ! No Baile Neon, dia 23 de julho, sábado, no Clube Aras Corrêa! A partir das 21 horas, ingressos apenas 10 reais, você vai curtir uma festa diferente de todas! Com pulseiras luminosas, brilhos e muita luz, para você cair na vibe top do momento! Essa é mais uma organização DM Produções Oficial! Paredão Black Lion!